Salve, salve rapaziada, Marquezine na área, pra falar um pouquinho desse Fortaleza 0, Vasco 0, jogo terminou nesse momento, queria pedir pra, antes da gente falar do jogo, queria pedir pra que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, dêem um like, copia aqui o nosso link, divulga pra rapaziada vascaína, pô, na última eu acabei nem pedindo, tava tão puto né, ainda tão bom falar um pouquinho do jogo, mas queria pedir pra que vocês lá nas redes sociais sigam a gente lá, arroba servascooficial, ser de cerveja, cerveja mais Vasco, servascooficial, a gente tá no Twitter, no Instagram, no TikTok, então a gente vem gerando lá conteúdos constantes pra que vocês deem essa moral pra gente, E aí vamos falar um pouquinho do Vasco né, que empatou lá com o Fortaleza agora, jogo ruim, a gente não esperava nada diferente, a gente tava falando até no nosso pré-jogo sobre a energia que o Vasco poderia entrar em campo hoje, poderia entrar em campo hoje com uma energia diferente, poderia entrar em campo com uma energia renovada, A gente sabe sempre que tem uma mudança de técnico, às vezes colabora, ajuda nisso, alguns jogadores que talvez não estivessem sendo aproveitados, mostram ali um pouco mais de motivação com a oportunidade nova, com o treinador novo, mesmo que ainda interino, Mas o Vasco entrou com a cara do momento, com a cara dessa 7-7-7, com a cara de tudo que a gente falou antes do jogo, a gente até falou que a gente queria muito ser surpreendido né, no jogo, e de fato não fomos, né, não vou nem falar nos detalhes do jogo inteiro, as melhores chances foram do Fortaleza, O Vasco fez um primeiro tempo tenebroso, eu acho que o esquema de jogo que o técnico quis entrar não deu certo, acabou ficando num 7-0-3, que foi o esquema que o Vasco ficou, Então um zero no meio campo, um time que era um bando, ficava o Michael de chutador, então pegava todas as bolas, ficava parado 10, 15 segundos, bico pra frente, Aí era o Verrete igual o maluco, o David limitado, coitado, e o Rayan realmente, pra um menino de 18 anos, tá faltando a energia que eu falei, então tem que entender um pouco o que que tá acontecendo, Se é qualidade técnica mesmo, se é falta de energia, então o primeiro tempo tenebroso, só deu Fortaleza, o primeiro tempo todo dos caras, E aí no segundo tempo não mudou muita coisa, eu acho que aconteceu muito mais uma acomodada do Fortaleza em algum momento do jogo, Do que o Vasco ter méritos pra ter crescido, né, aí me entra em campo o Esforza, coitado, cara, você sente que tem muito a evoluir fisicamente, Coitado, anda em campo, o Adson, pelo amor de Deus, o Adson, cara, eu acho que definitivamente conseguiu vir alguém pior do que o Orediano, No sentido de formação profissional, formação física, o Adson é um menino de 13 anos que parece o sobrinho de um amigo que chega pra completar uma pelada, Esse é o Adson, né, e as outras substituições que entraram, Galdames, sabe, puta que pariu, tamo fudido, rapaziada, tamo fudido, Então o segundo tempo, podemos dizer que o Vasco foi menos pior, podemos dizer, mas a mesma draga de sempre, Paulo Henrique, você é uma tragédia, cara, uma tragédia, talvez o Léo tenha se salvado um pouco naquela defesa, O Maicon, ali nos seus chutões, mas bem pelo alto, Piton, nossa, é outra, energia, energia que eu tô falando que falta em alguns jogadores, Cocão também, um bando, cara, ruim em campo, enfim, cara, acabo ficando repetitivo aqui nas coisas pra falar do jogo hoje, Mas eu acho que o resumo da ópera do jogo é de que reflete o nosso momento, reflete a nossa preocupação com esse elenco, A nossa preocupação com o que vai ser do nosso futuro próximo, né, e aí eu digo, já falando do jogo do Atlético Paranaense no domingo, Com esse time aí, honestamente, os caras até perderam o jogo pro Ipiranga hoje, pela Copa do Brasil, Mas, na minha opinião, é que vão ganhar da gente, e aí vem uma sequência difícil em maio, né, Depois o Vitória aqui, que talvez seja o menos complicado, mas na fase atual, tamo fudido igual, Aí vem o Mulambada, aí vem o jogo da volta com o Fortaleza, e aí Palmeiras lá, Ou seja, um maio que eu acho que vai ditar, como a gente falou no bate-papo no pré-jogo, Vai ditar realmente, pra quem vai ficar em qual lado, sabe, é, eu tô desanimado, sigo com o meu desânimo, Time horrível, horrível, tô aqui, desanimado, falando um pouco desse jogo, Não quero nem entrar muito em detalhes de jogadas, que piora a situação, Time triste, pressão ali no final do jogo, o Léo Jardim fazendo cera, Aliás, se não fosse o Léo Jardim, com certeza a gente perderia esse jogo de hoje, Então foi um dos responsáveis por segurar o resultado, Enfim, uma merda o nosso time, rapaziada, uma merda, Seguimos aqui no nosso desânimo, vamos aguardar aí a semana como é que vai ser, É um jogo difícil no domingo, que vier lucro, Eu sei que nós estamos fudidos, mas a gente tem que continuar apertando essa 7-7-7, Chega de paz, é hora da gente bater de frente com os caras e ter uma atitude, Beleza, rapaziada? Então dá um like aqui no nosso conteúdo, Compartilha para os amigos vascaíno, sigam a gente lá nas redes sociais, Desejar aí um final de feriado maravilhoso para todo mundo, Uma semana maravilhosa, amanhã a gente está vindo aqui com mais conteúdo, Um beijo no coração de todo mundo e ó, Aqui é Vasco! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri